Vim visitar aí o nosso amigo Zequinha no piquete Porteira Grande, mas que bueno! E aí Zequinha! Tudo tranquilo? Mas que tal, tudo tranquilo? Tudo tranquilo! Vamos mostrar um pouco a imagem aqui pra você que tá acostumado a vir laçar. Agora dia 18 de junho de 2023, se não chover, vamos ter mais um baita evento Zequinha! Exatamente, graças a bom Deus! Se pela causa chover, vai ser mudada a data, porque vai ser inscrição antecipada. Aí eu não vou tocar, peguei o dinheiro da turma e vou tocar com chuva, não, eu quero fazer um troço bem branco e bem franco. Se chover, eu vou mudar a data, entendeu? Pro próximo, o seguinte... Perfeito! Aqui essa figueira, onde o pessoal aí faz o seu acampamento, o churrasco, o pessoal costuma vir fazer churrasco aqui Zequinha? Exatamente, isso aí é livre, quem quiser trazer sua bebida, seu churrasco, pode trazer, eu não tranco nada disso aí, é livre espontaneamente. Mas que maravilha! E o cara que vem preparado pra acampar e não quer fazer churrasco, tem aqui também como ele se alimentar também no dia do evento, né? Exatamente, tem comida feita na hora ali, na copa, ali no galpão, exatamente isso aí. Nós estamos aqui na localidade da Pimenta, pro cara chegar, pra quem vai vir pela primeira vez, o acesso aqui, como é que funciona Zequinha? Ele vindo, por exemplo, de Viamão, ele entra na Estrada da Pimenta? Eu acho sempre mais fácil assim, que a estrada sempre tá boa, a Estrada da Brama. A Estrada da Brama. Entra na Estrada da Brama, vem embora... Parada 82. Parada 82. Entra no beco do Betinho ali, vem embora, que não tem perdida. Perfeito. E aí, vem em frente, ele pode, ele tem opções, né? Ele pode ir até, passando ali o parado obrigatório, logo adiante tem a placa onde diz ali o rodeio do Zequinha, né? Exatamente. Ou ele tem a opção de descer até o Bar da Figueira, é isso? Exatamente. O Bar da Figueira, inclusive, tá lá embaixo, lá, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Aí está o nosso famoso Bar da Figueira e aqui nós estamos na sede aqui do nosso amigo Zequinha. Então, dia 18, né, Zequinha? Exatamente. Temos aqui um baita rodeio. Aqui é a cancha que começa, é isso? É a cancha de laço ali, ó. Olha aí, pessoal. Quem entra por ali. Vamos mostrar um pouco aqui pra você. Aqui tem a Figueira aqui, ó. Entra por ali mesmo, tá vendo a gravação. Isso, vamos aqui, ó, mostrar pra vocês as mangueiras. Aqui é a espalha das mangueiras, é isso? É, aí é onde chega o gado laçado, né? O gado laçado. É, chega lá, a saída aqui é chegada. Aí, olha que linda cancha de rodeio aqui do nosso amigo Zequinha do Porteira Grande. Bonito demais, hein? Ali está a casinha do narrador. Quem é que vai ser o narrador aí no próximo evento? É o Paulo Cunha e o Cortinaz. Grandes narradores de rodeio, homens que entendem aí do serviço, da lida, né? Um abraço pra essa turma buena aí. E aí, ó, que belíssima cancha. E o lugar é privilegiado, né, Zequinha? Aqui tem uma baita de uma reversa aí, ó. Exatamente. Não vai atrapalhar o laçador, né? Exatamente. De vento é muito pouco que atrapalha. Certo, muito bem. E ali está o galpão, que é onde o pessoal faz o almoço, inclusive, também com certeza uma domingueira por aí, um bailão. Vai ter baile, vai ter algum músico? Não, não, não. Baile, sempre nós fizemos no sábado de noite, mas dessa vez é bom fazer. Beleza. Zequinha, pra nós finalizarmos aí então aqui, o que tu gostaria de dizer pra essa gauchada? Eu queria convidar todo mundo que já conhece o meu gado, conhece como é que é as minhas regras do rodeio, que às oito e meia começa, não tem um minuto a mais nem menos, nem diz o outro, e é isso aí, mais ou menos. Peço que todos que queiram vir, as porteiras estão abertas. Então, dia dezoito de junho. Dia dezoito de junho. Caso for um final de semana de chuva. Será trocada a data. Será trocada a data e a gente estará avisando aqui. Exatamente. Obrigado, Zequinha, por nos receber aqui. Certo.